Como que o aparecimento de novas tecnologias, e aí se a gente olhar tem machine learning, inteligência artificial e todas as outras que a gente ainda não sabe que virão, elas vão moldando a carreira dos cientistas de dados? Quer dizer, eles têm que ir, óbvio, se atualizando, mas isso a gente poderia ter um novo profissional vindo, olhando aí, pensando nos próximos 5, 10 anos? Sim, a gente brinca no SaaS que não basta apertar os botões, que o machine learning é muito poderoso, você pode plugar em uma base que tem muita informação e o machine learning vai te dar algum resultado. A gente pode fazer reconhecimento de imagens, pode ter automação em chatbots, pode ter modelos de risco de crédito mais precisos, contudo, apesar dessas capacidades tecnológicas de apertar o botão e quase que criar um modelo automaticamente, você tem uma questão de interpretar os resultados do modelo, ver se o modelo ele para de pé, se ele é estável, se eu mudando a minha massa de dados, quer dizer, eu estou testando, vamos supor, para um cluster do sul do Brasil, será que o comportamento vai ser o mesmo para o sudeste do Brasil? Ou será que vai ser o mesmo para o centro-oeste? Então, o cientista de dados, ele precisa desses skills de, primeiro, escolher as técnicas corretas de machine learning, depois fazer a interpretabilidade, para ver se os resultados estão acurados, estão precisos, tá? Depois, assim, o monitoramento da performance dos modelos, porque ele desenvolve o modelo, mas ao longo do tempo os dados vão mudando também. Então, num período desse de, por exemplo, pandemia, uma variável que é muito importante para conceder crédito, que é estabilidade no emprego, quanto tempo a pessoa está no emprego, por exemplo. Isso daí ficou muito dúbio agora, né? Até pelo aumento do desemprego, pela instabilidade. Então, será que eu deveria deixar essa variável como uma variável importante, ou eu deveria buscar outras variáveis, né? Que meçam alguma forma de nível de atividade da pessoa, né? Do meu cliente. Se ela está bem ativa, se ela está conseguindo trabalhar nesse período de pandemia, ou se a pandemia representou um baque para os negócios dela, né? Então, conhecer, voltando na tua pergunta, né? Conhecer as técnicas avançadas de machine learning. Conseguir entender de tanto de bancos estruturados, quanto não estruturados, grandes volumes de dados, estar preparado para mover as tuas análises de dentro de casa, que seria um on-premise, para um cloud, seja Microsoft, Amazon, Google, ou algum provedor de cloud, são fronteiras tecnológicas que o cientista de dados precisa ter, e precisa estar acostumado, assim, ele precisa ler bastante para estar on top dessas tecnologias. E trazendo um pouquinho disso para o Brasil, quais são as perspectivas? Esse mercado de trabalho, ele começa a ficar mais aquecido quando? Que estágio que a gente está? E aí, falando tanto do profissional, que é o cientista de dados, quanto do engenheiro de dados? Tá. Bom, eu fiz uma, a título de curiosidade, né? Então, eu tenho o meu LinkedIn, que, tudo bem, no meu LinkedIn eu sou usuário mais antigo, então eu tenho 1.500 conexões, mais ou menos. Mas eu fiz uma busca hoje por data scientist, cientista de dados, e por data engineer, tá? E olha só que interessante, só por cientista de dados foram 215 vagas que apareceram para mim, tá? Engenheiro de dados, 430 vagas. Então, a gente começa a ver, só que assim, são perfis diferentes, um um pouco mais com enfoque técnico, o outro cientista de dados, ele vai conseguir fazer um link com negócios, tá? E os patamares salariais são um pouco diferentes também, o engenheiro de dados, ele está num patamar um pouco abaixo, são remunerações ótimas, assim, se você procurar, tem remunerações de data engineer na faixa de 12, 14 mil reais, e o cientista de dados chegando a 20, 22 mil reais, dependendo do nível de senioridade, e se ele tem capacidade de interlocução ali com C-level, com pessoas de mais alto nível, tá? Dentro da empresa. Então, eu acho que o mercado não parou esse recrutamento, tá? Eu via que antes era muito, assim, finanças e telco, que foram as primeiras a buscar esses profissionais, mas agora a gente vê pharma, vê varejo, vê as próprias consultorias de TI buscando, assim, desesperadamente, mas é para fazer outsourcing, para colocar dentro das empresas, né? O próprio SaaS tem vagas abertas, então, assim, no LinkedIn eram 215 vagas de cientista de dados e 432 de engenheiro de dados. No Indeed, que é um site americano e que está, é o indeed.com, que ele está agora com presença no Brasil, eram 66, eram 124 vagas de data, de cientista de dados e 316 de data engineer. Então, eu acho que essa tendência apareceu um pouco antes nos Estados Unidos, de separar os perfis, mas agora aqui está bastante clara também, pelo número de vagas, de ter mais engenheiros de dados, necessidade de mais engenheiros do que cientista de dados.